Acaba de sair. Excelente notícia para o torcedor celeste. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que se passa na raposa todos os dias. O Cruzeiro, enfim, voltou a vencer. E, mais do que isso, convenceu, sobretudo pela atuação no segundo tempo. Não poderia ter estreia melhor para o técnico Zé Ricardo, que teve participação fundamental para a construção do placar de 3 a 0 sobre o Santos. O Cruzeiro precisava, de qualquer maneira, voltar para casa com os 3 pontos. Não só para interromper o jejum de 8 rodadas sem vencer no Brasileirão, mas também para conseguir gerir a pressão sobre o novo técnico. A tabela começava a preocupar. Eram 4 pontos a mais que o Santos, na zona do rebaixamento. E foi melhor do que a encomenda. Ainda que não tenha sido um time brilhante, o Cruzeiro demonstrou maturidade para aproveitar as brechas oferecidas pelo Santos. Brilhou o Zé Ricardo, que enxergou as oportunidades da partida e melhorou o time para sacramentar a vitória. De início, o treinador mudou pouco. Atacou com dois atacantes pelos lados, usou uma referência na frente e deu liberdade para Vital aparecer como um meia à esquerda. Manteve a estrutura mais utilizada por ele em sua carreira e que vinha, em termos de qualidade de atuações, dando certo com Pepa. Sem a bolas, Zé Ricardo alterou um pouco o posicionamento do time. Na marcação, usou duas linhas de 4 e teve Vital à frente com Gilberto. Ainda que o Cruzeiro tenha roubado algumas bolas no campo adversário no primeiro tempo, houve um desajuste quanto à compactação da equipe. Natural, para um primeiro jogo. Para além da atuação, o Cruzeiro leva de positivos indícios de recuperação de jogadores como Bruno Rodrigues e Nicão. Em um elenco curto, a potencialização de cada peça é fundamental, principalmente com a janela fechada para contratações. E esses dois jogadores, especificamente, estão entre as referências técnicas do grupo. O saldo geral da estreia de Zé Ricardo é positivo. Além do resultado, conseguiu deixar boa impressão no que diz respeito ao trabalho dele. Tem pontos a corrigir, principalmente na compactação defensiva, e certamente será muito mais exigido contra o Fluminense. Mas, para o momento, teve o mais importante, uma vitória para ter paz no início do trabalho. E aí torcedor, o que achou da partida de ontem contra o Santos? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.